Eu tô ligado que algum de vocês vão perguntar Ei, bada, que jogo é isso aí, meu irmão? Obrigado, senhor! É isso aqui, meu amigo. É isso aqui é o jogo, meu irmão. O jogo é muito massa via top. É essa porta aqui, ó. Essa porta aqui, meu irmão. É tudo aqui, ó. Para-choque aqui. Embora... Agora que o Vitor tá travando. É massa virando o joguinho, você vai entender. Como é que liga? Como é que liga os farol? Sei não. Liga, farol. Não. Olha isso. O que tá acontecendo? Como é que liga os farol? Pega o cinto de menininho aí, o quê? Deixa a menina, oxe! Calma aí, hein. Mancada aí que os caras faziam que eu ebado. Pegava, falava mancada. Eu não incluí, não. Não. Olha esse carro... Relaxa, tá massa. Pronto, pronto. Acenda aí, acenda aí. Calma aí, deixa eu botar. Com licença. Olha lá, linda, dá pra empurrar se você apertar F no carro. Limpei o carro. Vai, Léo. Toma, Léo. Toma, Léo. Bota o negócio aí, velho. É, Léo. É assim, Léo. Vai, vai, vai. Tu pisa em cima e pega. Deu. Ai, 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 ó. Pronto, pronto, pronto. Devagar, devagar. 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 Segura, Zeca. Devagar, meu irmão. Devagar. 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 Tá faltando alguma coisa. Cadê o motor, meu irmão? É, mano. É difícil, né? As comidas também que a gente pegou. Pega a comida aí pra fazer isso. O motor tá aqui nesse carro aqui, hein? Que isso? Tá na porta? Rapaz! Ele liga no quê? Ele liga no quê? Vambora. Vambora! Tá aqui do lado do André. Do lado do André que ainda é meu amigo. Obrigado, mano. Beleza. Dunga, você tem que pegar a direita. Sempre a direita. Liga seu coração, Dunga. Agora acelera, acelera. Vai lá, Dunga. 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 É o pneu, é o pneu. É não, é não. É o pneu, é o pneu, é o pneu. É o pneu disso aí, ó. Tira esse negócio, Dunga. Não, não. Oxi! Oxi! Desgraça! Que desgraça! Desliga o carro, Dunga. Aperta R. Desliga o carro que a gente não gasta. Espera aí, Ligo. Desce aí, rapidão. Vamos ver se você... Não, não. Consegue, vira pra cá. Aí, ó. Então, espera aí. Se é o pneu, eu vou deixar o pneu. Tira já, rapazinho. Desliga o carro. Calma aí, calma aí. Desliga o carro, tá gastando gasolina. Calma, mano. É verdade. É o pneu. A barata, a telésia é da outra cara. Vambora, vambora. Já fiz o pneu só pra quem ainda tem esse time. Quer uns bigô? Vou empurrar, vamos empurrar, babi no go. Vou empurrar, vou empurrar. Fica ali dentro, fica ali dentro. Iiiiiiii, lá é... Oi, papai cunha! Você é gay? AAAAAAAH! Não é feito nada, não é feito não. O que é isso aqui atrás? Tem uma grade aqui atrás. É, meu. Essa grade aí. Oxi, sabe o que eu acho que é? Eu acho que não é nem a grade. A gente já achou o que que é, mano. O que? É a roda. É a roda. Não, não é a roda. Não, não é a roda. É a roda, é a roda. Tem que tirar a roda pra andar. Não, é a roda. Olha o bicho. É a roda, ele tá falando que é a roda. É esse negócio aqui. Esse negócio é saco. Entra aí, ó. Contra aí agora, se não vai funcionar. Acelera aí, acelera aí. Oxi, pegaram no lugar. Roda ali, vê aí, vê aí se não vai funcionar agora. Eu não acredito, véi. Eu simplesmente não acredito. Eu não acredito. Passei boa. Pega o motão. O motão solito. Pega o motão. Olha lá embaixo. Ele deixou o motão. O lado dele puxou o motão. É. Eu vou pegar, eu vou pegar. Eu vou pegar a cabina. Ele deu o motão pra se embora. Não, você jogou o motão, velho. Vem cá pra escutada aqui. Peraí que eu não achava uma casa. Tá no deserto do Saga. Ó a casa ali na direita, na direita. Aqui não é pra direita. Aqui não é pra direita. Ai, que desgraça. Eu virei pra direita. Nem vi. Ô, MOTO, fiquem assim. Tá vendo? Como é isso? Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Como é que eu paro o carro? Sai daí, dá daí. Eu vou morrer eu. Sai daí, pára. Sai daí, pára. Sai daí, pára. Cadê a Dunga? Dunga? Sai daí, pára. Corre, pára. Corre, pára. Cadê o cara? Deu uma conta. Deu! Fala isso! Eu fui morrendo! Sai, gola! O carro foi embora, Theo! É, o cara, vai daqui! Cai daí, bata! É pra correr! Ei, Dunga! Oi, oi, oi! Cadê mesmo? Toma aí, toma aí! Cadê o carro, ué? O carro foi embora, o carro foi embora, embora! Deu pra cá, Deu pra cá! Deu! Deu! Como é que eu tô vindo daqui, vocês batendo nos carros? Deu! 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 Deu um golpe aí! E o carro? Não existe mais carro, você não tá entendendo? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Deu uma conta! No! É o policial, o bagulho. Eu não! Ele tem o que tu tá armado ali. Aí eu beijei ele, do nada! Aí ele falou, aí ele deixou, né, eu falei, mano, tu é gay, tu deixou te beijar, né? Desliga o carro, desliga o carro Desliga o carro, desliga o carro Não, não Não Foi só, foi só as portas É a opinião, Lugão, ali embaixo Cadê? Não, Lugão, acelera um pouco aí, Lugão Acelera, acelera, acelera Vai te embora, Lugão, não tem nada lá não Não tem nada aí não Ele tá malhando aqui, pai Tem opinião, não tem opinião Não dá opinião Desliga o carro Vai Lugão, vai Lugão, vai pra frente Desliga o carro Desliga o carro Manda ele pra mim, manda ele pra mim 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 Eu tô com o bagulho, tô com o bagulho Dá o vento morrendo Dá o vento morrendo Pera aí, se ele perto de vocês que eu vou jogar bomba Pega esse machado, velho Você nunca vai beber esse machado Sai! Socorro, sai aí vocês EU CONSIGO MURA O bicho foi canho agora Tem outra bomba aqui embaixo Tem outra bomba aqui embaixo Tem que girar Tem que girar Tem que girar Ai, tá Vai, tá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai Ata o pai a vigilei Com o pacar de cagar Vai, vai Matei um Ui Ai Me dai, me dai, me dai Sai, sai, mano Não, véi Morreu, foi? Porcaria, véi Morri Bo, bicho Você gosta, né? Vai em cima da Thora, né? Não vai, tava 3 caras Ele gosta Aí está.